Essa é a letra mais difícil do mundo Fazendo o barabere Assim, ó Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara Berê, berê, berê É a letra mais difícil do mundo Fazendo o barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar O fado é diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barabarabara Barabarabara Só você, vai Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara Berê, berê, berê É a letra mais difícil do barabere Barabarabara Barabarabara Barabara O chão Barabarla Barabara Barabara Comunicação Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.